Caixa Econômica e Banco do Brasil. Estamos na semana decisiva e a última semana do mês. A liberação do empréstimo acredita, segundo informação, é que ainda no mês de novembro, tanto a Caixa Econômica Federal como o Banco do Brasil tomavam as providências e diziam, ou mais ou menos, iam falar ali quando pretendem liberar a questão desse empréstimo. Nós estamos aí hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Já são mais de 19h30 da noite e até agora não houve comunicado nem na Caixa Econômica Federal e nem do Banco do Brasil. E a pergunta que não quer calar, como hoje é quarta-feira, nós só temos agora amanhã, que é quinta-feira, que é dia 28, sexta-feira é dia 29. Ou seja, se não for pronunciado, se não tiver a liberação ainda dentro desse esquisito aqui, dentro desses dois, por exemplo, amanhã, que é segunda, amanhã é quinta e sexta-feira, fica difícil acreditar que vai ser liberado. Por quê? Porque o prazo já está acabando, gente. Nós vamos entrar em dezembro a partir da próxima semana. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês ainda estão esperando ainda a Caixa e o Banco do Brasil liberar esse empréstimo acredita? Será que ele ainda vai sair? Chegou no canal agora, bom dia, boa noite, pessoal. Dá um like aí no canal, se inscreve no canal. Pois é, pessoal, muita gente já estão desacreditadas. As pessoas que eu conheço, que estavam com aquele planejamento de colocar o negócio na sua coisa e tudo, pegar o dinheiro, já estava tudo feito plano e aí veio por algo abaixo. Por quê? Porque até agora o dinheiro não foi liberado. Gente, é uma situação dolorosa, é uma situação difícil. Não é fácil você ficar esperando um dinheiro cair do céu. O dinheiro não vai cair do céu. E sim, o dinheiro já foi autorizado. O projeto já foi autorizado pelo Governo Federal, pelo Senado Federal, pela Câmara de Deputado. A Caixa e o Banco do Brasil estão fazendo jogo muito duro para poder liberar. Algo tem por trás disso. E até agora não foi dito ainda o que está acontecendo. Cada um diz um ponto. O problema é que eles falam, Ah, não, mas e aí a gente foi simplesmente resolver a situação, estão em tramitação, aquele negócio todo. Mas até agora nada de liberação. Eu quero saber a opinião de vocês. Será que ainda vai sair? Gente, a gente tem que ficar com o pé na frente ou está atrás. Claro, verdade. Mas eu, particularmente, já... Eu estando no lugar das pessoas que vão solicitar o empréstimo, praticamente o cara já fica desanimado. Porque vai entrar em dezembro, gente. Não vai adiantar eles liberarem o dinheiro já na metade de dezembro. Não vai adiantar recomprar o quê, vocês? O que vocês vão vender? Realmente, para quem está iniciando, praticamente virou uma bola de neve. Quem tem comércio já é ruim para quem está iniciando. Aí é que vai ficar cada vez mais difícil. Infelizmente, a gente tem que ter paciência. Vamos aguardar aí. Tem quinta e sexta-feira para ver se tem alguma notícia aí. Vamos aguardar para ver se aparece. Se não aparecer, pessoal, realmente vai ficar uma situação meio complicada. Peço para você que chegou no canal, boa noite para vocês aí. Dá o like aí, se inscreva no canal. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Amanhã eu volto com outras informações aqui no canal. Valeu e até a próxima.